insônia o que é a insônia insônia é um distúrbio o associado ao aumento do risco de morte lirani que papéis é gente é só pra que você perceba só pra que você perceba que não é uma coisinha assim a insônia não é algo grave e algo que a gente pode ajudar e melhorar tá então ó ele causa um aumento do risco de morte doença cardiovascular pode causar depressão obesidade de lipidemia que é já coloquei aqui ó índice elevado de gordura no sangue pode causar hipertensão fadiga e ansiedade alguns costumam dizer assim eu tenho ansiedade é aliás eu tenho fadiga que pode ser tá vendo até uma simples é um simples mal-estar diário que às vezes pode estar dando essa fadiga alterações hormonais várias situações podem causar falta de fadiga da gente esgotamento trabalho demais e aqui ó insônia insônia também e mais um fato muito importante aqui ó associação da insônia acidentes acidentes tanto de automobilístico quanto doméstico às vezes uma queimadura tá e ainda também no trabalho pessoa fica desatenta então olha como dormir bem protege o nosso corpo protege a nossa mente tá eu quero trazer esse alerta pra vocês essa é uma informação gente que tem que tá nas nos post de vocês os quais você tem aí uma gama violenta pra tá fazendo de post de de mostrar de falar com o seu paciente aqui é uma maneira de você se diferenciar também é a hora que você vai chegar para o seu paciente e vai dizer assim como é que tá seu sono e a hora que ele vai falar assim nossa por acaso você tem costume de ter problemas em casa acidentes eu sou brasileiro você consegue associar sua falta de sono a sua falta de dormir bem né a sua insônia é esses acidentes como é que a sua rotina sua vida às vezes ela pode estar se desculpando e ela nem percebe que é por conta do insônia tá então e às vezes gente eu não sei se já ouviu isso aí eu durmo bem eu durmo a noite toda não fala dormiu não eu não tenho insônia não porque eu durmo a noite toda mas eu não sei o que me acontece eu vivo cansado eu sento e eu durmo ó isso aqui é um sintoma que a pessoa não tá dormindo bem algo está acontecendo aqui tá então só para que vocês fiquem assim bem cientes e possam tá levando essa informação para frente do quão mal a insônia pode causar tá e aqui eu tenho alguns tipos de insônia a tipos olha lá eu tenho a dificuldade em adormecer a mente não relaxa quem já passou por isso aqui coloca para mim nos comentários parece que você deita mas a mente não deita junto com você ela fica ali né nossa hoje eu devia ter dito tal coisa nossa amanhã eu tenho que fazer isso meu deus quanta roupa para lavar nossa não posso perder de fazer tal coisa né olha quantos eu estou ouvindo aqui vendo aqui gente quem se reconhece você deita e fica remoendo 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 tá você fica ó continua preocupada é como se você levar seus assuntos para a cama tá sabe uma maneira de resolver isso uma maneira de resolver querem saber a maneira de você resolver isso gente é pegar ó um bloquinho de papel e anotar tudo que você tem para fazer no dia seguinte tá ou o que ficou faltando ou o que tem para fazer uma semana seguinte isso faz com que você esvazia sua mente nada rouba mais energia do que você ficar falando para você mesmo que tem que fazer na hora que você não pode fazer grava essa nada rouba mais energia do que você ficar pensando no que tem para fazer numa hora que você não pode fazer então fique ligado outro tipo aqui ó dificuldade em permanecer dormindo ó eu durmo eu durmo eu durmo porém dá duas horas eu acordo né as pessoas adormecem mas acordam algumas horas depois tá é não conseguem voltar a dormir ou adormece é um sono inquieto se agita acorda no sobressalto acorda no pulo da sensação que tá caindo pouco reparador tá normalmente aqui gente ó cafeína álcool tabaco e alguns medicamentos até mesmo apneia vão agravando tá agravam esse estágio esse tipo de insônia gente pode ser um sinal também de depressão tá de depressão também pode ser um sinal agora aqui uma coisa muito interessante é a gente perceber que às vezes o medicamento que a gente está usando para dormir para dormir também pode estar causando essa instabilidade tá essa instabilidade isso é bem importante bem importante a gente saber como resolver como a gente pode ajudar esse paciente não não dá para deixar o paciente com insônia é levando essa vida tá tá